Oi gente, voltamos com o nosso papo sobre paciência, utilizando o livro Paciência, psicografado por Chico Xavier e escrito por Emmanuel, o Espírito Emmanuel. Bom, hoje a palavrinha, ou as duas palavrinhas, melhor dizendo, que vamos refletir, são palavras muito pesadas, espero que vocês possam se sentir mais leves, apesar das palavras serem bem pesadas, depois dessa reflexão, tá legal? Hoje a gente vai falar, refletir sobre suicídio e delinquência. Então vamos ao nosso texto, não é mesmo? Vamos lá. Bom, suicídio e delinquência. Todo o rio procede de uma nascente simples. A maioria dos incêndios se alteia de alguma faísca. Assim também sucede com o suicídio e a delinquência. A reclamação demasiadamente repetida, o grito inesperado, desarticulado e desarticulado, articulando o equilíbrio emocional de quem ouve. O gesto de irritação, a frase de crítica, a explosão de ciúme, o confronto infeliz, a queixa exagerada, a exigência sem razão, a palavra de insulto, a resposta à base de zombaria ou compromisso desprezado e por aí em diante. Qualquer dessas manifestações, aparentemente sem importância, pode ser o início lamentável de uma lamentável perturbação, suscitando, por vezes, processos obsessivos nos quais a criatura cai na delinquência ou na agressão contra si mesma. É o único remédio que conhecemos até agora contra semelhantes calamidades a ser usado em favor das vítimas possíveis do suicídio ou em auxílio daqueles que o provocam. é a prática da compreensão e do amor na embalagem da paciência. Conserva a fé em Deus e em ti mesmo. Deus abençoe a todos. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.